Você costuma frequentar salas de concerto ou fica intimidado com toda a grandiosidade e ao mesmo tempo tanta informação da música erudita? O Metrópolis propõe um bom programa. Uma visita à sala do conservatório no centro de São Paulo para acompanhar o premiado quarteto de cordas da cidade num lugar especialmente preparado para receber você e o conjunto. Por que essa sala virou a casa do quarteto? A gente precisava de um espaço onde a gente pudesse organizar a nossa temporada de concertos de uma maneira menos empírica do que era no Teatro Municipal. A sala é menor, ela é mais aconchegante e teve uma acústica preparada com muito cuidado para receber o som específico do quarteto de cordas. É um prédio, que é um prédio do final do século XIX. Informações mais recentes esclarecem que o prédio foi inaugurado em 1886. Existe a teoria de que isso tenha sido um hotel, mas rapidamente se transformou em uma loja de pianos, pianos Steinway provavelmente. No palco aconteciam concertos que obviamente serviam como uma espécie de chamariz. Olha como soa bem o nosso piano, compre um desse e leve para a sua casa também. A loja de pianos deu lugar ao Conservatório Dramático e Musical. O Conservatório Dramático e Musical mais tarde ou mais recentemente deu espaço à sala do conservatório. A linda sala do conservatório é uma experiência para quem vem aqui assistir a um concerto, mas também para os músicos que estão tocando para a gente. Como é tocar na sala do conservatório? Nossa, tocar na sala do conservatório é um sonho, um ideal. Para quem toca um instrumento de corda, você traz um som e a sala volta. O que mais te fascina nessa formação do quarteto? É essa cumplicidade que tem que ter com todo mundo aqui. Tocar solista, você vai estar sozinho, você até pode criar, mas aqui você tem que fazer bonito e tem que estar fazendo o que os outros quartos estão pensando, estão querendo fazer com você. São quatro instrumentos de uma mesma família, querendo dizer com isso que eles são construídos todos da mesma maneira. Uma caixa de ressonância de madeira com cordas que vibram pelo atrito com o arco. Instrumentos de tamanhos diferentes produzem alturas diferentes nos sons, mais agudos e mais graves. Mas os timbres são todos muito parecidos. Como a gente consegue essa semelhança dos timbres dos instrumentos, a gente consegue também fazer com que quatro pessoas soem como um grande instrumento. Se eu não acompanho música erudita, eu sou bem-vinda aqui na sala? É claro. Para quem não acompanha a música erudita, venha aqui à sala, senta aqui e ouve uma conversa a respeito daquilo que a gente vai tocar. E assim, a hora que a gente começa a tocar, qualquer um que esteja na plateia se sente familiarizado, se sente tranquilo para ouvir música. Aplausos 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 Aplausos